Vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. Ai, não se esqueça de deixar o seu like e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Preste atenção nessa dica. É o nome da esposa de Moisés. Até a próxima. Tempo escotado. E a resposta é... Zípora. Se você respondeu zípora, parabéns. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Graça e paz. E a insistência do povo bem nos ajudou vocês. Muitos Eles são imaginos e não têm »sólico do povo do povo.